O chute de Hércules aos 45 minutos foi o único bom momento do Vitória em todo o primeiro tempo contra o Rio Branco. Muito pouco para quem queria sair da crise. No primeiro não estava posicionado. O Murilo, que é um jogador que entrou para jogar na beirada, um jogador que entrou muito para dentro, preocupou muito com os volantes dele e a lateral com o Andrezinho ficou muito exposta. E realmente não conseguimos encaixar a marcação. O posicionamento errado do meio campo proporcionou oportunidades ao Rio Branco. Chute de Faioli, defesa de Fabrício. Depois foi a vez de Joãozinho perder a chance. Vitor Jufo recebeu livre e também parou no goleiro Alvianil. Mas gol perdido mesmo foi esse de Thiago Moura, logo no início do segundo tempo. E acabou fazendo falta, viu? E o castigo foi dado em dose dupla por Jean Santiago. O primeiro com uma canhota afiada, sem chances para Henrique. E o segundo com o oportunismo dos grandes artilheiros. Eu acho que os dois gols foram muito importantes para o time, mas eu acho que o gol que eu peguei de primeira de fora da área foi um pouco mais bonito, né? Mas a importância foi a mesma, acho que conseguimos lutar os três pontos. O atacante poderia ter feito outros gols, mas a segunda vitória do time Alvianil no Capixabão já estava garantida. 2 a 0 e a corda no pescoço deu uma afrouxada. Graças a Deus conseguimos a vitória para elevar a moral, porque trata-se de um classe centenário, um jogo muito difícil. O vitória alcançou o Rio Branco na tabela de classificação do Capixabão com 9 pontos. E transferiu momentaneamente a crise para o rival. Foi a segunda derrota da equipe capa preta sob o comando de Aridelson Bianchi. E para o resultado positivo vir já nesta terça-feira contra o Aracruz, vai ser preciso algo a mais que técnica e vontade. Já pensar já na Aracruz, já que a gente está numa situação difícil, né? Dependendo dos resultados, a gente fica ali perto da zona do rebaixamento. E a gente está representando uma nação, né? O clube de maior torcida no estado, então a gente tem um pouquinho mais de vergonha na cara.